Hey, censuradas! Sejam muito bem-vindos a 2022. Eu desejo que este ano seja incrível para vocês, cheio de saúde, alegria, sucessos e realizações. Hoje eu decidi te dar um incentivo para começar o ano bem, te contando dezenas de estrelas de filmes, séries e programas com LGBTs que chegaram com as telinhas e telonas em 2021. Além de alguns super lançamentos deste ano de 2022 que está começando. Mas antes, para dar sorte nesse ano novo, já deixe seu like nesse vídeo, ok? Vamos descobrir todas as estrelas LGBTs que eu já trouxe aqui no canal, tanto de 2021 quanto de 2022. E a gente vai fazer isso de forma cronológica, de acordo com o mês de lançamento de cada um, ok? Se preparem porque tem opções para todos os gostos. Comédia, drama, ação, suspense, filme, série, reality show, dicas online, gratuitas e até mesmo portugueses. Bom demais, né? É o seguinte, já começamos 2021 com dois curta-metragens online e gratuitos sendo lançados em janeiro, Blind Date e Lover Girl. Outras estreias do mês foram as longas metragens, Mabel, My Beauty e Who Am I Now. Mas a Netflix também fez bonito, lançando o filme Vovó saiu do armário e a série Mãe só tem duas. Já em fevereiro, tivemos mais três curtas, A Love Story, Mustard e Girl Nights 10 Chapter 2, que na verdade é a continuação do filme Girl Nights 10 de 2016. Mas o novo mês surpreendeu ainda com uma série brasileiríssima chamada Cidade Invisível. E outras estrangeiras são elas Jeannie Georgia e Punky Brewster, além dos filmes The United States vs. Billie Holiday e I Care A Lot. Falou ainda uma websérie do TikTok chamada The Formal, além de Les Miliuna. Em março, foi lançado um dos meus filmes online preferidos, chamado Seven, além de um filme brasileiro de animação também disponível de forma grátis, com o nome de O Romance Proibido. Outra novidade brasileira foi o filme Sugar Baby, O Amor Tem Preço, que na verdade já existia em formato de websérie há algum tempo. Outro curta que teve sua estreia na mesma época foi Lost in Time, mas não para por aí. Tivemos ainda o lançamento de uma novela no YouTube chamada Dementi. Em relação aos filmes, chegaram as telas The War To Come, Rainbow's End, My First Summer e A Sentinela. Sem contar o relançamento do filme The Affair, antigo The Glass Room. O mês trouxe ainda as séries The One, Generation e Skyroho. Chegando em abril, fomos presenteadas com mais uma estreia brasileira grátis aqui no YouTube, que tem o nome de Who We Are. Outras séries desse mês foram The Nevers, Mare of Easttown e o sitcom Home Economics. Tivemos também algumas novidades na Netflix, os filmes Tudo por Ela, Os Segredos de Madame Claude e a dica mais inusitada de todas. Um filme dividido em quatro partes, histórias em comuns. Foi ainda lá uma minissérie documental denominada Meu Amor, Seis Histórias de Amor Verdadeiro, que mostra a realidade de alguns casais ao redor do mundo. Entre eles, um casal é do grupo brasileiro. Já em maio, houve a estreia das séries The Upshows e Jupiter's Legacy. E do filme brasileiro Me Sinto Bem Com Você. Junho, o nosso tão querido mês LGBT, nos presenteou com as séries In The Heights e The Republic of Sarah. Juntamente com curta Vá soltar uma culpa. Passando para o mês de julho, podemos ver a estreia da websérie Gelatina, das séries Eden e The White Lotus, da trilogia Fear Street e do filme Stillwater. Agosto, nosso famoso mês lésbico apresentou uma nova versão de uma antiga série queridinha, Gossip Girl. Junto com o documentário Pray Away e as séries Vídeo, Brand New Cherry Flavor e American Horror Stories. Mas não para por aí, ocorreram ainda dois lançamentos brasileiros. O curta-metragem Felicia 2 e a websérie Fala Pocha. Setembro chegou com um novo filme da franquia 007 chamado No Time To Die, além de The J-Team e as séries Why The Last Man e Midnight Mass. Também teve reality show Dancing with the Stars, que teve pela primeira vez uma dupla formada por duas pessoas do mesmo sexo. Além disso, foi lançado o filme brasileiro Pé no Mundo e sua continuação Pé na Estrada. Outubro liberou para todo o público os filmes independentes One for Three, Last Life Love e o brasileiro Cordão. Houve também a chegada do filme Knocking e do polêmico Titan, bem como do desenho The Ghost and Molly McGee e das séries I Know What You Did Last Summer e Invasion. Em novembro, ocorreu a estreia na Netflix de um filme intitulado Passing. Já na plataforma Star Plus, podemos assistir a minissérie Don't Seek. Não posso deixar de fora ainda as séries The Sex Lives of College Girls e The Wheel of Time. Dezembro nos trouxe novos lançamentos, entre eles o filme Benedetta, que teve algumas mudanças em sua data de estreia ao longo dos livros. Outra novidade foi o longa Matcha and Vanilla, com previsão para 24 de dezembro de 2021. Como esse vídeo foi gravado muito antes, eu não tenho como te confirmar se a estreia realmente aconteceu, mas tudo indica que sim. Podemos descobrir ainda os filmes Christmas at the French e Under the Christmas Tree, além das séries Howling e In Just Like That, que é um reboot de Sex and the City. Para finalizar, cito a indo reality show Tampa Bayers e a websérie O Mágico Natal de Topi, ainda todo, que foi lançado na verdade em 2020 e por conta do seu sucesso no país de origem, começou a ser distribuído para diversos países em 2021. O curta-letragens com Just The Kitchen Films. Houve também em 2021 o lançamento da minissérie inovadora Four Feet High, que possui experiências em novos formatos audiovisuais. Porém, a produção ainda não está disponível para o grande público, apenas para festivais. Quem sabe esse ano ela não estreia para a gente, né? Agora chegou o momento de nos prepararmos para os lançamentos de 2022. Mas antes eu quero te avisar que todos os links que eu tenho para assistir a esses filmes, séries, reality e novela, assim como a sinopse de cada um, estão disponíveis na minha playlist Estreias. Para conferir, é só clicar aqui no card. Além disso, para receber a éstase e outras dicas LGBTs por escrito, é só você se tornar membro ouro, prata ou superfã do meu canal. Clique em Seja Membro e descubra como. Voltando aos lançamentos de 2022, teremos as seguintes novidades. O filme MIOK, que está em pós-produção atualmente. O filme Doctor Strange in the Multiverse of Madness. A série Maybe Some Day. O filme Symphony. A série Posa de Udaosti. Os filmes N Plus. Beauty. The 355. Além das férias First Kill. E a produção independente Pretty Greedy. E assim chegamos ao fim da nossa série especial censurada de Natal e Ano Novo. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa série de vidas que eu criei para esse feriado tão especial que renova nossas energias. Antes de ir embora, eu só tenho um pedido. Escrevam aqui nos comentários uma palavra ou frase que vocês querem que esteja bastante presente no seu ano de 2022. Vamos mandar energia positiva para esse ano ser diferente dos dois últimos, ok? Eu começo. Surpresas boas. Agora é a sua vez. Um beijão e eu vou ficar guardando o seu comentário, hein? Ah, e se você gostou muito desse vídeo, manda pelo menos para um amigo ou compartilhe em alguma rede social que isso já vai me ajudar demais. É isso. Feliz 2022, galera!